Com a palavra, o senador Sérgio Moura. A minha primeira pergunta, dá licença, eu posso falar. Eu quero perguntar ao ministro o que o senhor vai fazer para desafogar e reduzir a população carcerária do Brasil. Eu, juntamente com o homem de ferro e a mulher Hulk dos Vingadores, tivemos a brilhante ideia de aplicarmos a mesma logística dentro dos prédios nacionais, colocando contêineres. Ou seja, aqueles que são brigões, os mais valentes, serão colocados dentro dos contêineres e serão extraditados para países em guerra, como Rússia, Croácia e outros. Ministro, eu queria ouvir a sua opinião sobre o apoio que o senhor está dando ao cerceamento à liberdade de expressão. Acabar com as fake news dentro das redes sociais que vêm prejudicando a vida do povo brasileiro, a vida política. O senhor pode dar o exemplo de fake news que tanto incomoda? Claro, o exemplo vem do seu amigo Marcos Dupal, que veio denegrindo a minha imagem, maculando a minha imagem, me chamando de cabra safado, de mentiroso, espalhando por todo o Brasil que eu não faço parte da Liga dos Vingadores. Isso eu não vou suportar, não vou admitir. O senhor fala isso com a calma tão grande e de uma forma tão verdadeira que eu tenho que ir ao cinema de novo para assistir os filmes dos Vingadores, para ver a sua participação, o seu protagonismo. Da maneira que o senhor fala, inclusive atacando o meu colega, o Marcos Dupal, eu acho que é um deboche. Senador, o senhor me perguntou e eu respondi. Eu não estou detratando o senhor, estou tratando o senhor com toda a fidalguia. Se o senhor não está querendo ouvir minha voz, se isso lhe irrita, o senhor contrate uma profissional de Libras para traduzir o que eu estou falando, só assim o senhor vai ficar com ele. Ah, de novo, ele vem com insultos, com ironias, sarcasmo. O senador Marcos Dupal, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio. Eu não estou lhe atacando, eu sou uma pessoa feliz. A minha índole é de uma pessoa alegre. Eu repito qualquer ofensa que venha à minha pessoa, porque o senhor, olhando nos meus olhos, vê que eu estou falando a verdade. Dentro da própria personalidade de ataques que eu recebo, eu respondo. É só isso que acontece. Eu sou da terra do Maranhão, terra de gente feliz, de Alcione. Não sei se vou aturar esses seus abusos, não sei se vou suportar os seus absurdos. Sou da terra de Zé Cabaleiro. Eu estava triste, tristinho. Mas sem graça do que a top moda na passarela. Naturalmente que ele não está se referindo a mim, não é? Com esse meu corpinho. Ah, eu também sou uma pessoa feliz. Mais do que eu comendo uma baciada de arroz de cuchá com caranguejo e leite de coco, eu duvido. Vá no Maranhão, se divertir, entrar dentro do touro, do bumbo-meu-boi, para o senhor saber o que é vida. Presidente, questão de ordem. O ministro subliminarmente disse que eu sou chifrudo. Eu não vou aceitar esse tipo de insulto. O senador está viajando. O senador me fez perguntas e simplesmente eu estou respondendo. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma pergunta para outra e a pessoa ficar calada. Eu tenho voz, eu tenho honra e é essa honra que eu quero defender. É por isso que eu respondo, senador. É o meu direito. Ou o senhor acha que eu tenho que ficar calado? É melhor calar. Ah, ministro, o que o senhor tem em mente no Ministério da Justiça para reduzir o aparato de armas dos traficantes? O senador talvez não saiba, mas essa é uma das pautas prioritárias dentro do meu ministério. É acabar com armamento no país. É agulha, é lixa de unha, é zunhada, é traque, é bomba rasga-lata, é peixeira. Fora pistola, pistolinha de ar comprimido. Até agora os dados mostram que foi a redução da criminalidade. O senador é muito impaciente. Nosso trabalho começou agora. A não ser que o senhor ache que eu vou colocar os traficantes tudo na porta dos quartéis para se recadastrarem. Ou então fazer uma carteirinha para eles dizendo, eu tenho arma, eu não tenho arma, eu tenho arma, eu não tenho arma. Não é assim não, senador. Ah, é deboche demais. Maldito dia que eu saí de Curitiba, larguei a profissão de juiz para ser político e ficar ouvindo esse tipo de baboseira. Ah, eles estão querendo que eu entre em ação. Vingadores, avante!